Já está oficialmente aberta ao público a via ciclopedonal entre Famalicão e a Póvoa de Varzim. Os autarcas Paulo Cunha e Aires Pereira inauguraram a nova infraestrutura construída no antigo ramal ferroviário que liga as duas cidades numa extensão total de 27 quilómetros. Cada um descerrou uma placa junto ao início da ciclovia em cada concelho e encontraram-se depois no ponto do percurso que marca a fronteira entre os dois territórios na passagem de Gondifelos para Balazar. A via ciclopedonal tem iluminação pública em toda a sua extensão e está pavimentada com asfalto. A largura é de 3,30 metros e existe sinalética vertical e horizontal intensa e diversa. O mesmo perfil, desenho, largura e equipamentos da via é resultado do trabalho de cooperação técnica entre os dois municípios. Cada município promoveu a execução da empreitada no seu concelho, tendo por base de partida o mesmo projeto. Paulo Cunha, que fez a sua parte do percurso de cerca de 12 quilómetros a correr, sublinhou precisamente a sinergia fácil que houve entre os dois municípios. Da parte da Câmara da Palmeira do Varzim, como há pouco referi, houve sempre toda a disponibilidade para chegarmos a entendimentos muito simples. Não consumimos energia nenhuma para que houvesse consenso, porque o ponto de partida sempre foi favorecer a qualidade da via e pô-la ao serviço às pessoas com o mais peça possível. E a partir das pressupostas é sempre fácil encontrar resultados. E por isso cá estamos a assinalar uma via que é muito importante para a população, que é indutora de modos de vida diferentes, repito, para melhores daqueles que se esqueciam no passado. E também é, por outro lado, uma boa utilização de um canal que de outrora teve outra função, muito relevante para este território. Canal desse que continua ao serviço do mesmo território. O Autarca da Pova devolveu os elogios ao Edil Famalicense e levantou a questão da segurança da ciclovia. Alertou que há locais em que a infraestrutura está a ser utilizada para acesso aos campos agrícolas. Já estão a ser tomadas medidas para contrariar esta postura. É um problema que nos preocupa. A via, como sabem, tem tráfego exclusivo a bicicletas e a pedonais. Não é permitido o tráfego mecânico. E em alguns pontos temos sido confrontados com violações dessa postura, nomeadamente por acesso aos campos agrícolas. Quando a equipe passava a comboio, isto era uma via exclusiva de ferrovia. E queremos que isso se mantenha, porque o que fazem é destruir, digamos, temos as barreiras de segurança que temos, que são um fator importante para evitar acidentes de quem utiliza a via. E somos confrontados, muitas vezes, com a destruição dessas barreiras. Vamos, naturalmente, intensificar a fiscalização a partir do momento em que a via está disponível. Mas isto não se resolve com fiscalização. Isto resolve-se com bom senso e com as pessoas saberem que não podem, efetivamente, utilizar a via para outro fim que não seja aquele que a sinalização no início de cada troço determina. A obra teve um custo de cerca de 4 milhões e 300 mil euros e beneficiou de um cofinanciamento FEDER no âmbito do Programa Operacional Norte 2020 no valor de mais de 3 milhões e meio de euros. Na cerimónia esteve o presidente da CCDRN, que geriu o financiamento europeu. António Cunha defendeu que estes projetos comuns entre autarquias deveriam ser mais normais. O futuro passa muito por isso, projetos de maior fogo, projetos de maior ambição, como este, têm que ter essa coordenação, essa articulação, essa sinergia, é essencial. Eu penso que temos que começar a fazer disso algo mais normal, porque o futuro passa muito por projetos desses, seja em questão de preservação de espaços naturais que não têm, cuja biodiversidade não conhece os limites dos concelhos, seja em projetos que tenham o objetivo de servir determinado grupo populacional e que, portanto, essas fronteiras existem, são importantes, mas do ponto de vista, depois, dos objetivos, penso que os nossos autarcas, e nomeadamente aqui em Famalicão e em Palva de Verzinha, dão um excelente exemplo de como é que isso pode ser feito de um modo, volto a dizer, natural, porque as coisas são feitas, quase parece que fazer essa sinergia que é algo fácil e simples, não é? Mas eu estou aqui a sinalizar, de facto, a naturalidade com que isso foi feito. Tendo por base a relação estreita entre os dois municípios, o Autarca da Pova levantou mais uma vez a questão da possibilidade da abertura de um troço na Asset, precisamente na zona de Balazar. Aires Pereira referiu que a questão continua no impasse, apesar de todas as partes estarem de acordo em todos os aspectos. Falta apenas uma decisão do Governo. Também o Edil Famalicense disse não entender o porquê da falta de resposta. Do ponto de vista racional, nada devia estar em falta para que isso acontecesse. Nós, ambos, com a licença reveridíssima de D. Jorge Ortiga, Serviços Primários, temos criado condições junto das várias instâncias, desde o IP, o IMT, o Governo da República, principalmente o seu Ministro das Infraestruturas, mas andámos há vários anos, repito, quase há pouco disse a verdade, foi muito fácil também chegarmos à localização, não há aquela questão aqui saber se é infâmica ou seja na pova, não há problema nenhum em ser infâmica ou seja na pova, é igual, o que interessa é que sirva aos territórios, e a proposta serve aos territórios, é uma proposta também minimalista, que exige o menor investimento, também do ponto de vista municipal, mas as câmaras municipais é quem vai assumir o grosso do que ao investimento público de respeito, por conta de investimento é privado, portanto, quem vai assumir encargos por esta obra do ponto de vista público são as câmaras municipais, não é o Governo da República, custa-me a perceber que a obra não avança. Foi este sábado inaugurada a ciclovia entre Famalicão e a pova de Varzim, a nova infraestrutura oferece condições de excelência para a prática desportiva ou simplesmente para lazer. O antigo trajeto dos comboios que encerrou em 1995 deu lugar às pessoas que a pé ou de bicicleta podem desfrutar de um percurso com rio, árvores, campos, florestas, passadiços, hortas e animais.